O final do ano de 2022 irá movimentar mais de 35 milhões de reais na economia de Três Lagoas, 16% maior se comparado ao ano de 2021. As compras e comemorações de final de ano devem movimentar quase 36 milhões de reais no comércio de Três Lagoas neste mês de dezembro, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio de Mato Grosso do Sul, em parceria com o SEBRAE, divulgado nesta semana. Em todo o estado, o comércio vai ter uma injeção de 816 milhões de reais na economia com o Natal e o Ano Novo, segundo a pesquisa. De acordo com a pesquisa da FEComércio, 23 milhões de reais devem ser movimentados no comércio de Três Lagoas agora para o Natal e com as festividades de final de ano, mais 12 milhões de reais devem ser injetados no comércio de Três Lagoas. As roupas, calçados e acessórios estão dentre as preferências dos consumidores nas compras de presentes. 89,60% dessas compras serão realizadas em lojas físicas. A vendedora de uma loja de vestuário, Maglilina dos Santos, confirma o resultado da pesquisa. Roupa está na preferência de quem pretende gastar neste final de ano. As meninas mais jovens gostam de cropped, sainha, as senhoras gostam de vestido longo. E já os senhores gostam de uma calça mais básica, uma camiseta branca, até então, por causa do Natal, as roupas vermelhas têm mais saídas. Então, essa é uma época que o vestuário ganha destaque, né? Sim, o vermelho e branco. E quando já vai chegando a época do ano novo, o amarelo fica em alta. E esse ano com a Copa já está em alta, né? Sim, está saindo bastante o amarelo. Lenice Maria Ribeiro Alves também é vendedora e diz que a expectativa é boa. Muito boa. Estamos com muita expectativa. Trazer muito cliente, vender bastante, até eles aproveitarem também as nossas promoções. A movimentação no comércio neste ano começou mais cedo, antes mesmo do mês do Natal. E isso devido à Copa do Mundo, sem contar que a primeira parcela do 13º salário paga em novembro também tem contribuído para o aumento nas vendas. Está tendo bastante movimentação, tanto para a Copa e por conta até do 13º. A cidade está bem movimentada. Essa é uma época que dá para ganhar uma graninha a mais também? Dá sim, muito. Ainda de acordo com a pesquisa, os brinquedos aparecem na sequência da preferência de 40% dos consumidores de Três Lagoas. O levantamento revela ainda que no momento da compra, o preço, o pagamento à vista com desconto e o parcelamento serão os principais atrativos para os consumidores. E mesmo sem estar com dinheiro sobrando, a aposentada Maria de Lourdes da Silva diz que vai às compras neste mês. Vou comprar presente para os netos, vou comprar roupa, calçado, né? E só porque as coisas estão difíceis. Mas vai comprar? Vou comprar. Não tem como, né? Não tem como, de todo jeito você tem que comprar. Por mais que eu falo que não vou comprar, a gente tem que comprar, porque é presente, então você tem que agradar as pessoas, neto, marido, filho, né? Então, de todo jeito tem que comprar, filho. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa da Ficomércio, Regiane Dedé de Oliveira, as comemorações em 2022 serão melhores em comparação ao ano de 2021, já que há um aumento real no valor total com as comemorações, devido ao acréscimo no percentual de pessoas querendo comemorar. O valor médio de comemoração teve um leve aumento considerando a inflação. Este ano, o Natal e o Ano Novo irá movimentar na economia do município de Três Lagoas, 35,7 milhões de reais. Este valor, ele está dividido entre o Natal, que são as compras de presente e as comemorações, e a comemoração de Ano Novo. No Natal, será gasto 23 milhões de reais. E para o Ano Novo, nós temos aproximadamente 13 milhões de reais. Então, é um valor significativo para ser movimentado na economia do município, é 16% maior que o ano de 2021, mesmo considerando a inflação, é um aumento de 16%. É um momento oportuno para o empresário esperar esse cliente que deseja comprar presente de Natal e também comprar produtos para comemoração, porque a maioria dos consumidores desejam comemorar em casa ou na casa de amigos. O valor médio do presente está em 352 reais e o valor médio de comemoração do Natal está em 262 reais. Então, é um valor significativo que um comerciante local, ele pode se preparar para esperar este consumidor, O consumidor, ele preza pelo desconto no pagamento à vista, pelo bom atendimento. Então, o empresário, ele precisa estar atento a essas dicas que o consumidor dá em relação ao consumo. Quanto ao Ano Novo, o valor médio a ser gasto pelo consumidor é de 280 reais. Também é um valor significativo para ser movimentado nesse período pós-natal, que já é o período de véspera, de réveillon e de comemoração do Ano Novo que está por vir. Então, o valor médio é um valor médio de comemoração do Ano Novo que está por vir. Então, o valor médio é um valor médio de comemoração do Ano Novo que está por vir. Obrigado.